Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Véria, seu canal de Arissa Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando pra vocês, tá, os meus ativos dentro da corretora Rico, sim, gente, tá? Vocês vão ver meu patrimônio, vão ver os ativos que eu tenho, vão ver quantas contas eu tenho de cada ativo, né, porque em breve minha carteirinha vai passar aí por umas mudanças. Eu não sei se vocês assistiram a última live, porque na verdade não foi bem uma live, mas foi um vídeo gravado, né, onde os dois analistas, a Alana Santos e o Danilo Barbosa, do Clube FII, eles vão me dar, sim, gente, uma espécie de forcinha com a minha carteira, tá? É, isso mesmo, gente, porque muita coisa, assim, que eu acreditava que tava fazendo certo, não tava, né, vai ter que entrar ativos novos na minha carteira, né, de segmentos diferentes, né, ou seja, é, por exemplo, né, de tijolo, tem dois segmentos aí que faltam na minha carteira, como de lajes corporativas, corporativas, né, lajes corporativas, que são escritórios, né, ou salas comerciais e também, gente, shopping, tá? Gente, depois da pandemia séria, eu fiquei, assim, com o pé atrás, uma pulguinha atrás da orelha e eu falei, esses dois setores eu não coloco na minha carteira, né, e aí, gente, o que que aconteceu, né, perdi uma grande oportunidade, porque, é, príncipe, os de lajes, não, ainda continuam bem descontado, mas os de shop, gente, o que que aconteceu com os de shop, né, os de shop estavam descontadaço, sabe, muito descontado, e eu perdi uma janela de oportunidade de entrada. Tinha ganhado uma baita valorização aí, né, com a valorização das cotas, né, de negociação aí em mercado e os rendimentos, né, que começaram gradativamente se recuperarem, né, gente. E mesmo naquela época, né, já teve um momento que abriu-se ali um período do dia pras pessoas entrarem com aquele cuidado, né, passando algo, tal, todo mundo protegido com máscara, ia adentrar algumas lojas e faziam compra, porque o povo também tava precisando comprar, queriam comprar, os shops precisavam, né, ter suas lojas negociando, né, comercializando pra poder também ter dinheiro pra pagar o shopping, gente, os seus aluguéis. E aí, eu perdi essa oportunidade de entrada, né, então assim, conforme alguns ativos que tem dentro das carteiras recomendadas do Clube FII, eu vou tá ali colocando alguns ativos na minha carteira, é provavelmente que vai sair outros, vão sair outros da minha carteira, porque tem uma superlotação, né, gente. Na verdade, não é uma superlotação, mas uma superconcentração em setores, né, híbrido, enfim, gente. E é isso, eu vou mostrar pra vocês agora dentro da Corretora Rico como que anda a minha carteira, os meus ativos, o meu patrimônio. Bom, gente, já estou aqui dentro da plataforma da Rico, tá? Vou mostrar aqui pra vocês quanto o que eu tenho, né, de patrimônio. Bom, meu patrimônio está aqui incluindo 27.990 reais e 85 centavos. Isso incluindo, né, o que tem aqui na conta do investimento, que é considerado patrimônio. É, eu tinha usado, na verdade, eu usei, acho que 70 reais quando eu fiz a compra da Aure dos meus proventos, né, os meus proventos que eu reinvisto, né, até o momento reinvisto no Kizu. E aí eu já coloquei 223 na conta digital, porque eu pretendo repor esses 70 reais que eu usei pra comprar a Aure, tá? Então, eu tenho aqui 113 e 15, posso considerar aí mais 70, né, de proventos. Bom, já estou aqui na aba investimentos, então eu tenho aqui 27.034 reais e 6 centavos em fundos imobiliários, 796 e 39 em ações e aqui são os proventos que eu acredito que ainda estão pra cair, os que estão provisionados 47,25. Eu vou clicar aqui em investimentos, vou estar mostrando pra vocês aqui, olha, os meus fundos imobiliários dentro da Rico correspondem a 96,5% da minha carteira e as ações correspondem a 2,8, né, então menos de 3% são as minhas ações, mas eu vou aumentar, hein, gente, a posição em ações. Então, vou clicar aqui em fundos imobiliários. Bom, cliquei aqui em fundos imobiliários e aí ele me trouxe para a página, né, para a aba de ativos, tá? Então, eu tenho aqui o Tigar 11, 4.285 investido e tenho apenas 34 unidades no momento, tá? O preço atual está 26,04, mas o meu preço médio é de 121,81, tá? Já recebi 267 desse fundo imobiliário de proventos. Tenho também o Kizu aqui, o Kizu eu tenho 254 cotas, o preço atual é de 8,44, o meu preço médio ainda é de 8,26, tá? Tá com uma valorização aqui também, né, de 18,48. O Tigar valorizando aqui 12,63, né? E eu tenho também o MXRF11, no momento eu tenho 300 cotas, ele está aqui o preço, né, de 10,50, o meu preço médio é de 10,33 e valorizou aí, né, 30%, tá? Bom, o ALZR11 eu tenho aqui 23 cotas, o preço atual é 117, e o meu preço médio é 116,69. Teve uma valorização aí de 4,34%. Viu o R, entrou na minha carteira há pouco tempo, tenho aí 60 cotas e o meu preço atual é de... o preço atual no mercado é de 7,98, mas eu paguei 7,81. Valorizou aí 3,10%, tá? O IRDM11 eu tenho 63 cotas, o preço atual dele é 76,57, o meu preço médio é de 88,95, tá? Deu uma valorizada aí, né, com os proventos, né, de mais 10,40%, tá? A rentabilidade com os proventos. Rentabilidade preço médio tá caindo, né, menos 13,92. O preço médio a gente sabe que é o preço médio de compra, né, então o meu preço médio é 88,95 e o preço atual é 76,57. Então, pelo preço de compra eu estou perdendo dinheiro a valor de patrimônio, tá? Então, a valor de proventos, os proventos aí supriram essa perda e descontando o que eu perdi do patrimônio dá um ganho aí de 10,40%, tá? VRT11 eu tenho 15 cotas, o preço médio, né, o preço atual é 87,25 e o meu preço médio de abertura é 88,60. Então, patrimônio eu estou perdendo um pouquinho, né, 1,52 porque o meu preço médio é 88,60, mas no mercado 87,25. E eu já recebi 125, tá, gente, de proventos desse VRT11. GGR-C11 eu tenho 30 cotas, o preço atual é 113,51, mas o meu preço médio é 116,5. rentabilidade com proventos 1,78, tá? Rentabilidade preço médio menos 2,19. Se não houvesse essa perda de menos 2,19 referente ao valor de preço médio, a minha rentabilidade com proventos passaria de 3%, tá? Já recebi aí 124 reais de proventos desse fundo imobiliário. Bom, GAR11, né, antigo, GAR11, eu tenho aqui 520 cotas, preço atual é 9,10 e o meu preço médio é de 9,6. Rentabilidade com proventos valorizou aí mais 14,7%. Rentabilidade preço médio, ou seja, valorizou, né, frente ao preço que eu paguei, né, pelo preço médio, 0,39. Já recebi 245 de proventos, né, desse fundo imobiliário, tá? Isso quer dizer que ele já me deu aí, olha, 24 cotas e meia, ou até 25, porque ele não chega a 10 reais. Eu creio que ele já me deu aí de 25 a 26 cotas, né? Chamada ali a bola de neve ou cotas infinitas. Bom, gente, agora eu vou clicar nas ações, tá? Vou mostrar pra vocês as minhas ações que eu tenho aqui, a quantidade que eu tenho. Como eu já falei, pretendo aumentar e muito, tá? As minhas ações aqui na Rico. Aqui nas ações, dentro da Rico, eu tenho a Aure, né, uma elétrica e tenho também a TAI 11, tá? O total de patrimônio está aqui em 796,39 centavos. Na Aure, o meu preço médio, né, atual é de 13,05. Esse é o preço médio de compra e o preço atual é 13,04, ou seja, eu tô perdendo um centavinho em cada quantidade de ações, né? Então, menos é 0,08, tá? Na TAI 11, o preço atual é 35,65, mas o meu preço médio é 34,59, tendo aí uma valorização de 3,06. Bem, gente, é isso. Vocês viram como está a minha carteira, né? Tô até vendo se eu vou reinvestir os meus proventos esse mês no Kizu, talvez eu não reinvista no Kizu, talvez eu reinvista em outro fundo imobiliário ou compre um outro ativo pra colocar na minha carteira. E essa, gente, é a vantagem, né, de você ter renda passiva mensal todos os meses, porque você gira a sua carteira, você pode colocar na renda fixa, você pode, primeiro você pode sacar, né, porque o dinheiro é seu, já é sua renda passiva, mas a gente sabe que quando estamos no acúmulo de patrimônio, isso não é interessante. Você deve realocar os dividendos, os proventos, os rendimentos, os ganhos, né, da sua renda variável, ou renda fixa, alocar em outros ativos, pra quê? Pra que gere, né, a bola de neve, pra que você consiga aí ter rendimentos, né, maiores, né, possivelmente no mês que vem. Então, essa é a vantagem de você todo mês ter renda passiva, né, e essa vantagem, a gente sabe que a gente tem ou na renda fixa, né, com liquidez diária, ou os fundos imobiliários, né, são os mais comuns. E aí você tem, você pode fazer o quê? Você pode pegar os seus rendimentos e você fazer com o que você quiser. Por exemplo, eu poderia pegar os meus rendimentos, é, colocar mais um pouco e comprar dois títulos do Tesouro Selic, né, começar ali minha, minha, é, minha reserva de emergência, né, no Tesouro Selic. Então, assim, você pode fazer o que quiser, ou investir no Maçã, ou investir em outro fundo imobiliário. Gente, isso é legal demais ter renda passiva, né, dentro dos fundos imobiliários, tá bom? Bom, eu ainda não mostrei pra vocês tudo que eu recebi esse mês, mas logo, logo eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu vou receber no total esse mês, né, e graças a Deus foi maior que o mês passado, porque, né, isso alegra muito, muito o investidor, quando você recebe mais que o mês anterior, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Olha, gente, eu não sou de pedir, mas dessa vez eu vou pedir, tá? Dá aquele like, tá bom? Na confiança. E até o próximo vídeo, que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom? Tchau!